4 horas e 42 minutos, 4h42, nós vamos acionar novamente o Igor Amaral, dessa vez para trazer a expectativa dos lojistas aqui do estado do Rio Grande do Sul, afinal, 13º salário está indo aí e a previsão, o potencial de injeção na economia é de 143 bilhões de reais para o Brasil e no Rio Grande do Sul de 9 bilhões de reais. Igor, exatamente, Diego Mandarino, até dezembro o pagamento do 13º salário deverá injetar cerca de 143 bilhões de reais na economia brasileira, segundo estimativas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, também conhecido como GES. As pesquisas foram divulgadas hoje. No Rio Grande do Sul, como tu disseste, o Mandarino, 9 bilhões de reais devem movimentar o comércio. Segundo o órgão, 5 milhões e 600 mil gaúchos terão direito ao benefício. O comércio, obviamente, aguarda com bastante ansiedade esse montante. Para o primeiro diretor secretário da FCDL do Rio Grande do Sul, Jorge Claudimir Prestes, o montante possibilitará que o comércio contrate, por exemplo, mais pessoas. Nós teremos aí, com isso, a oportunidade de poder estar contratando mais pessoas para o mercado de trabalho, onde nós teremos aí um fluxo maior nas lojas do comércio. E nós teremos aí também uma boa apatia disso aí sendo utilizado até para que o nosso consumidor acerte algumas tendências que ficaram relativas ao ano de 2013. Para Prestes, o destino do 13º salário será, principalmente, a compra de bens duráveis. Substancialmente, nós devemos ter aí essa injeção de recursos que boa parte dela vai para o consumo, vai para o presente, vai para a aquisição de bens duráveis para as residências, para melhorar a qualidade de vida da população. Isso nos deixa bastante satisfeitos de, como empresários do setor do comércio, podermos também agir de maneira a suprir as necessidades da população. Este ano, o valor médio do 13º salário teve um aumento de 10% no Estado. O primeiro diretor secretário da FCDL lembra que o perfil dos gaúchos aponta para consumidores mais responsáveis, embora mão abertas. O gaúcho, ele é mais cauteloso nas suas compras. Ele é um consumidor que ele compra com muita responsabilidade. Tanto que nós temos registrado índices de inadimplência no Rio Grande do Sul, inferiores a alguns outros estados do país. Mostra a responsabilidade com que o gaúcho realiza suas compras. Porém, ele é bastante generoso quando ele tem aí os recursos financeiros para poder realizar suas compras. Esse é o primeiro diretor secretário da FCDL, Jorge Claudimir Prestes. Em todo o país, mais de 82 milhões de brasileiros terão direito ao 13º salário, o que deve injetar 143 bilhões de reais no mercado. Com você, Mandelinho. Obrigado, Igor Amaral. O sinal da Rádio ABC está marcando 15 minutos para as 5 horas da tarde. Temperatura de 24 graus e um décimo em Novo Hamburgo. Sol forte, um pouco de vento no Vale do Sino. Obrigado, Igor Amaral.